Música Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Iniciemos neste dia, mais uma vez, a meditação da Palavra de Deus. Neste mês reservado à Bíblia Sagrada, o mês em que a Igreja nos coloca sempre à frente, que a Palavra de Deus deve estar conosco, deve ser nosso guia, nosso amparo. Também no dia em que festejamos, lembramos, fazemos memória da exaltação da Santa Cruz, uma festa muito antiga da tradição católica, que nos faz lembrar o símbolo da nossa fé. A cruz é também o maior símbolo do amor de Deus para cada um de nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés elevou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja elevado, a que de que todo o que nele crer tenha vida eterna. De tal modo, Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! E é no âmbito do diálogo de Jesus com Nicodemus, a palavra de Deus de hoje nos apresenta o grande símbolo cristão da cruz. Não o símbolo da dor e da paixão e morte de Jesus, mas o símbolo que vai nos lembrar o maior gesto de amor que Deus teve conosco. A entrega do Seu Filho unigênito por cada um de nós. Essa entrega é, sem sombra de dúvida, uma amostra de tão grande amor que Deus tem por cada pessoa, por toda a sua criação. É preciso que na festa da exaltação da Santa Cruz, não nos prendamos no símbolo da cruz, no símbolo da morte, no sangue derramado somente. Mas nos lembremos que ali está um grande gesto de amor. Assim como Deus teve amor para todo o povo escolhido no deserto, e através de Moisés, com a elevação da serpente, direcionasse o olhar do povo para ele, para o Senhor, para o Deus, fez com que Jesus, ao ser elevado na cruz, atraísse cada um de nós para o seu amor. Atraísse cada um de nós para a sua mensagem. Uma mensagem de vida, uma mensagem de esperança, uma mensagem que nos mostra o caminho para vivermos melhor. E qual é este caminho? Amando-me. Amando-me uns aos outros, assim como ele nos amou. Mas com tanta intensidade, ao ponto de se doar inteiramente toda a sua vida. Uma doação que culminou com a crucificação, mas que teve o seu grande ápice na ressurreição e a grande mostra da força de Deus, do amor de Deus, e querer estar presente todos os dias conosco neste mundo. Vivamos assim, nos amando, nos perdoando, enxergando pelo símbolo da cruz, o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, neste dia tão especial, neste mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus, mês em que cada um de nós é convidado a todo dia poder vivenciar um pouquinho mais do que contém neste Livro Sagrado, possamos também, neste dia, ao olhar para a cruz, perceber o grande amor, o amor maior, o amor de entrega total. e assim, quem sabe, fazermos também o nosso gesto de entrega pela nossa família, pelos nossos irmãos e irmãs de caminhada, pela nossa comunidade. Peçamos então, a bênção desse Deus de amor, desse Deus que na cruz derramou o seu, a totalidade do seu amor por cada um de nós. Nos abençoe então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.